E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, pra vocês hoje, vídeo de Hungry Shark World, galera, hoje eu vou tá comprando tubarão baleia, pra tentar desbloquear o tubarão megalodon, que é o meu sonho. E além dele tem mais dois novos que lançou, entendeu, vamos ver aqui, olha ele aí, cara, pra desbloquear ele tem que pegar todos os XXL, né, os tubarões, né, e encher essa barrinha aqui de progresso, mas vamos aqui, vamos nele, tubarão baleia, moleque, 120, eu tô com 200k de ouro, então já vamos injetar nele aqui, olha isso, vamos comprar essa parada aqui, ostentação no ouro, galera, vamos colocar ele aqui pra usar, deu aquela comemorada ali, vamos lá, vamos botar pra usar aqui. Show, deixa eu ver aqui o que eu faço aqui pra equipar ele, cara, eu vou comprar um mascote desse aqui, ó, olha isso, ó, porra, Ana, 100, porra, esse daqui deve ser sinistro, hein, Félix, 10, 20, porra de, o Trevor, malandro, top, malandro, muito massa, olha isso, ó, Will, Phil, moleque, 800 gemas, malandro, e esse aqui, é o Logan, é, malandro, vamos ver aqui, melhorar, melhorar também, vamos botar equipar, tem que gastar isso daqui, essas paradinhas aqui, acho que eu vou gastar só com o megalodão, cara, vamos ver aqui, vamos botar essa panelinha aqui, ó, que dá 5% ali, vamos voltar aqui, ó, vamos jogar, opa, voltei demais, vamos fazer uma repartidinha com tubarão baleia aqui, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa parada aqui, vamos, nesse mapa aqui, tá faltando mais 2 tubarões pra eu desbloquear o mapa nuvem, galera, vamos ver se até o fim de semana eu consigo desbloquear ele, vou jogar insanamente aí, pelo menos umas 2, 3 vezes por dia, eu vou estar jogando pra poder ir pegando ouro, né, então vamos lá, vamos ativar logo o mapa aqui, que a minha intenção é o quê? É pegar o rebaú, galera, pegar o rebaú, ih, rapaz, esse baúzinho aqui em cima, não sei qual é o turbo dele, e pra cá tem 1, 2, 3, 4, então vamos pegar logo aquele lá no finalzão lá, tem as letras aqui, vamos ver, vamos ver se esse tubarão baleia aqui é top igual o tubarão, opa, já uma geminha aqui, é, moleque, vamos lá aqui, ih, moleque, eu não gravo bem a porra dos mapas não, opa, já vamos pegar a letrinha aqui, ó, show, tem outra aqui, próxima aqui, vamos ver onde que tá a outra, lá em cima ali, ó, vamos ali, ó, vamos, show, falaram pra mim que o tubarão é, elefante é horrível, mano, será? outra gema, rapaz, o que que é isso? ih, rapaz, pegar aquela letra ali vai ser carne de, o que é isso, rapaz, 3 gemas? o que que é isso? ih, rapaz, tem que ver direitinho aqui pra me pegar essa letra aqui, ó, errei, vamos pegar a comida aqui, depois a gente volta nela, esses humanos aqui é foda, né, cara? explodir aqui, senão eu vou ficar perdendo tempo passando ali, pega ele, moleque, muito massa, pô, errei aí, o outro me... rapaz, pronto, vamos ver aqui onde tá o baú, eles tão pertinho, show, porra, se ele andasse, né? essa porra de... ficar na porra da terra, fode o plantão, malandro, vamos que... é, até que eu tô gostando dele, cara, nada comparado ao... vou pegar essa tartaruga aqui, pra encher, nada comparado ao... tubarão branco, mas... tá legalzinho, cara, vamos sair daqui, ó, ih, rapaz, é muito bonito ali, hein, galera? que massa, pega esse humano aqui, não peguei, não, agora vamos olhar no mapa aqui, ver o que a gente vai fazer aqui, vamos ver, letra, vamos tentar pegar aquela letra lá, cara, vai ter que ser ela, pra gente poder... pegar aqui, ele é lento pra caraca, isso sim, caralho, porra, que merda, tá acostumado com... com tubarão branco, aí tá foda, tubarão branco não dá esses mole não, mano, era muito difícil, peguei, porra, show, vamos meter o pé daqui, que a vidudinha dele tá... que ele é grande, cara, ele fica batendo ali nas paradas ali, porra, esses peixes de barrigudinho aqui é top, mano, é muito massa, opa, vou pular de errado, sobe, e aqui morre, aqui morre, puta que o pariu, malandro, porra, que mole que eu dei, galera, pô, tô perdido aqui, tem que descer, porra, caralho, já perdi uma vida aqui de bob, mano, já ia dar mole aqui de novo, ó, essa porra daquele setorzinho ali, não tem porra de comida nenhuma, cara, vamos ver aqui, vamos pegar esses humanos aqui, tem esse humanozinho aqui, pegar esse tubarão aqui, é moleque, tem um salto maneiro, hein, moleque, show, agora vamos localizar no mapa aqui, tem a letra G ali, letra H tá lá em cima, cara, aquela letra lá acho que não vai dar pra pegar não, vamos focar no baú, porque quando fica lá é muito difícil, vamos lá, vamos pegar a letra G aqui logo, tá perto, pô, tô sentindo ele meio, meio lerdo, né, outra gema aqui, é a impressão minha, a impressão minha, pô, tô pertinho aqui da letra G aqui, show, pegamos a nossa terceira, febre do ouro, olha isso galera, eu gosto muito, é moleque, tá bom, tá bom, deu pra pegar um pouquinho só, eu tenho que melhorar minha pontuação, então eu tenho que equipar meus tubarões, cara, porra galera, dá planta aí vocês aí que, sacam legal dessa parada aí, dá planta aí, o que que eu compro, pra poder equipar meu tubarão aí, pra poder, ficar violentasso, né, porra, sai bonito ali, hein, show, moleque, o dia ali naquela bomba ali, será que eu, porra, eu quero ver se o Megalodon, pega aquelas porra, daquelas bomba ali, cara, eu tô morrendo de fome, porra, que isso, cadê, tem um, um bombaú lá embaixo, caraca, um milandro, vamos pegar logo aquele ali, eu vou morrer, eu vou morrer, morrer, puta merda, estamos de volta aqui, vamos ver, pegar esse tubarão aqui, ih, é pra tubarão branco, será que eu pego, foi ele, não sei, vamos ver, porra, ele tá ali no meio, ih, geminha, ih, foda-se aquela porra, cara, não peguei a gema, vocês acreditam nisso, peguei agora, mas o tubarão veio, toma, seu otário, que é a porra, tubarão baleia, porra, deixa eu apertar o pau, ah, aqui, porra, tá no meio dessa, muvuca aqui, ih, moleque, deu ruim, deu ruim, puta que o bairro, vamos de novo, voltamos aqui, galera, tive que começar de novo, porque, porra, tô pensando em gastar gema agora não, deixar, pra gastar gema mais, quando tiver com um megalodon, valeu, galera, então, vamos no objetivo aqui, pegar aqueles baúzinhos ali, na verdade, eu tava testando, né, o tubarão baleia, pra ver se, se ele era top mesmo, agora, vamos ver, letra R ali, nem vou pegar as letras, que, senão o vídeo vai ficar muito grande, cara, e o tubarão baleia é lerdo pra caralho, e, rapaz, tô contra a correnteza, tem que ir lá pelo outro lado, que voltar, tá, quebrei ali, show, pega esse barrigudinho aqui, show, vamos voltar aqui, que a letra tá ali, já tá aqui, a gente pega logo a letra que tá ali, ah, não pegou, mano, ah, vai ficar pra lá essa porra, meu objetivo, na verdade, é o baú, entendeu, a intenção é, pegar pra desbloquear o, cara, ele é muito lerdo, cara, os tubarão, puta que o pariu, tem que destruir uns barcos aqui, né, vamos aproveitar e vamos destruir esse aqui, ó, isso, tem uma missão aí, que a gente tem que pegar e destruir os barcos, né, agora vamos ver, tá faltando quantos barcos, tá faltando um, só aquele lá de baixo lá, galera, olha isso, ih, então vamos rápido lá, que a gente, vai pegar ele mole, agora a gente pega ele mole, então galera, quanto mais tempo você fica vivo, cara, tá sujão aqui, quanto mais tempo você fica vivo no, no oceano, o jogo vai ficando mais difícil, né, cara, é complicado, mas é a mecânica do jogo, não tem jeito, né, pra deixar o jogo, maneiro mesmo, tem que ser assim, aqui é cheio de tubarão branco, já peguei um aqui, já destrocei, depois a gente vê esses humanos aqui, vamos pegar nosso objetivo, opa, gema, caraca galera, peguei o ouro junto com a febre de ouro, o baú na verdade, né, o baú grade, porra, podia vir uma, moleque, podia vir uma mega febre aí, né, ia ser massa, o objetivo já tá traçado, vamos ver, pegamos todos os baús, pegamos todos os baús, show, o outro mapa lá, eu vou pegar, mas não vou trazer vídeo pegando não, valeu galera, ou não sei, ou eu trago, diz aí vocês no próximo aí, vídeo aí se eu trago o vídeo pegando, vamos pegar esse tubarão branco aqui, se eu tara aqui, pronto, destrói, diz aí no vídeo aí se eu trago, pegando no outro mapa aí o baú com o tubarão baleia, valeu galera, outra gema cara, que que é isso, impressionante rapaz, vamos sair daqui, vamos sair daqui que, muito lerdo, que eu tava acostumado com o tubarão branco, é uma diferença gigantesca, olha isso galera, turbinho dele é muito fraquinho, tem bastante vida, entendeu, a vida é top, vou morrer aqui ó, moleque, deixa pra lá, vamos morrer, a gente, vou tentar trazer galera, vários vídeos, desse jogo pra vocês, senti que a galera curtiu pra caraca, morri aqui, então galera, não subiu nenhum nível, cara, aqui ó, pra gente poder desbloquear o tubarão megalodon, peguei pouquinho ouro com ele, igual daquela vez quando eu peguei o tubarão branco, depois eu fiquei fera com ele, entendeu, vamos passar aqui, pra gente ver, pensei que ia cair na propaganda, tinha que tirar do jogo essa propaganda ridícula aí, entendeu, botei uma panelazinha aí, vamos ver aqui ó, progressa aí ó, 33%, aumentou, tava com 32%, agora tá com 33%, é, vamos ver, melhorar, dizem pra mim galera, se, quais são, os equipamentos que eu tenho que pegar aí ó, eu tô de olho nessas paradinhas aqui ó, eu nem coloquei esse, vou equipar aqui no tubarão baleia aqui, galera, você só pode equipar em dois tubarões, se você tiver o terceiro tubarão, você for tentar equipar uma coisa que você já tem, você tem que, desequipar de um e colocar no outro, valeu galera, me ajuda o tubarão, tubarão tá ficando bom nessa porra aqui mano, olha aí, já já eu tô desbloqueando o monstro aqui hein galera, valeu, show! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!